O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Bandidos fortemente armados invadiram a cidade de Pouso Alegre, onde fizeram dezenas de pessoas reféns no início da madrugada desta segunda-feira, 20 de maio. A ação criminosa durou mais de uma hora e trouxe pânico aos moradores. Imagens foram feitas por populares nas proximidades da agência bancária da Caixa e também na rotatória da Perimetral com a São Geraldo. Segundo testemunhas, os criminosos levaram aproximadamente 10 reféns durante a fuga. A polícia militar tentou cercar os bandidos, mas por medida de segurança, para preservar a vida dos reféns, evitaram o confronto até que todos sejam liberados. Várias viaturas cercaram a cidade e foi realizado pedido de apoio às cidades vizinhas na tentativa de interceptar e prender os assaltantes. Muitos tiros e explosões foram ouvidos a grande distância. Populares foram retirados de ônibus e veículos e deixados deitados em um canteiro central da Perimetral. E homens fortemente armados ficaram em um posto de combustível e também circulando entre os carros, dando apoio aos seus parceiros que estavam nas agências. Valor levado, ainda não foi divulgado e a polícia ainda não passou informações à imprensa. A princípio, não há informações que outras agências tenham sido explodidas. As imagens que utilizamos estão circulando nas redes sociais. Chegou a hora de vacinar-se contra a gripe. De 10 a 31 de maio, nossos postos de saúde que possuem sala de vacinação estarão abertos para lhe atender. Mas atenção! A vacina contra a gripe estará disponível de 10 a 20 de abril somente para crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes. E de 22 de abril a 31 de maio, as mães no pós-parto, gestantes, doentes crônicos, profissionais da saúde, professores e idosos com 60 anos ou mais. Vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde! Prefeitura de Guaxupé. Saúde sempre em primeiro lugar!